Olá, seja bem-vindo à lição número 4 de cavaquinho português. Nesta lição vou apenas abordar a parte teórica do nosso instrumento, o cavaquinho português. Vou pegar numa caneta e numa folha pautada e vou explicar no papel como abordar as notas que tocamos no cavaquinho português. E vou falar também, neste aspecto, nas 4 afinações que tenho vindo a desenvolver nos vídeos. A saber, a afinação que eu chamei a afinação número 1, Ré, Lá, Sol, Dó. A afinação número 2 que eu chamei Mi, Si, Lá, Ré. A afinação número 3 que eu chamei Ré, Si, Sol, Sol. E a afinação número 4 que eu chamei Mi, Dó, Sustenido, Lá, Lá. Vamos então começar por desenhar a clave de Sol na pauta que nos dá o nome das notas na pauta musical. De seguida vou escrever as notas da tessitura do cavaquinho na afinação Ré, Lá, Sol, Dó. A saber, a nota Sol é a nota mais grave dessa afinação do cavaquinho e eu vou escrevê-la na linha número 2. Sol é a nota da corda 3. Sol é a nota da corda 3. Depois, continuando, tenho a nota Lá. É o nome da nota na corda 2. Portanto, o Sol era aberto. O Lá também era aberto. A seguir, temos a nota Si na terceira linha da pauta musical. Na mesma corda 2, mas agora no segundo traste. Depois, a nota Dó. No terceiro traste da mesma corda 2. A partir daqui, fizemos aqui uma barra e aqui também. Vamos então para a corda 1. Temos o Ré, corda 1. Depois, esta é a corda solta. Depois, vamos para a nota Mi no quarto espaço da pauta. Mi no segundo traste. Depois, temos a nota Fá no terceiro traste da mesma corda 1. Sempre na corda 1 agora. Depois, temos Sol no quinto traste da corda 1. O Lá, uma nota superior à pauta suplementar no traste 7. A nota Si no traste 9. A nota Si no traste 9. A nota Dó no traste 10. E por último, anota Ré no traste 12. Vamos só ter aqui algumas considerações. Vamos ver aqui o exemplo da corda 1. Quando temos na escala a diferença de Mi para Fá ou de Si para Dó, estas notas, este intervalo entre estas notas Si, Dó, Mi e Fá, é apenas de meio tom. E meio tom significa que vamos andar apenas um traste no cavaquinho. Do 2 para o 3, meio tom. Do 3 para o 5, já andamos dois trastes. O que equivale a um tom. E assim sucessivamente. 5 para 7, um tom. 7 para 9, um tom. E agora aqui novamente, meio tom. De Si para Dó. Portanto, vou identificar os meios tons. De Mi para Fá, de Si para Dó. Meio tom. Meio tom. Aqui na corda 2 temos o mesmo caso de Si para Dó. Vamos ainda chamar a cada nota uma letra, como no afinador. A primeira nota. Sol será o G, o Lá será o A, o Si será o B, o Dó será o C, o Ré será o D, o Mi será o E, o F será o Fá. O Sol será o G novamente, o Lá será o G novamente, o Lá será o A, o Si será o B, o Dó será o C, o Dó será o C, o Ré será o D. É importante referir que quando falamos de notas, estas letras deveriam levar um chapéuzinho por cima. E quando falamos em acorde, que é um conjunto de várias notas, dependendo do acorde, já não precisa levar este chapéuzinho. De seguida, vou escrever a escala natural das notas para a afinação Mi, Si, Lá, Ré. Então, a nota mais grave desta afinação é o Lá, que é a terceira corda. Temos o Lá, na terceira corda, que é tocado solto no zero. A letra que corresponde à cifra desta nota é a letra A, como aparece no afinador. De seguida, vamos para o Si, na corda 2, aberta, zero também. A cifra vai ser a letra B. De seguida, o Dó no primeiro traste e a cifra correspondente à letra C. Temos aqui o primeiro meio-tom. Ainda na segunda corda, temos a nota Ré. No terceiro, traste. Vamos fechar aqui a corda 2, a cifra correspondente à letra D. A seguir, na corda 1, temos a nota Mi, aberto. A cifra correspondente é o E. Mi, corda 1. Depois, temos Fá, no primeiro traste. Portanto, a letra do Fá corresponde à letra F, a cifra. Depois, temos o Sol, no terceiro, a letra correspondente é o G. Sol. Vamos continuar com a nota Lá. No quinto traste. A letra da cifra correspondente é a letra A. De seguida, o Si, no sétimo traste. A letra correspondente é B. Depois, temos o Dó agudo, no traste 8. Temos aqui outro meio-tom. Portanto, a letra correspondente é o C. E temos então aqui, mais meio-tom de diferença. Nota Dó. Quase a chegar ao fim. Temos aqui o Ré, no décimo traste, letra D. E por último, uma, duas, três linhas suplementares. Escrevemos a nota Mi, no décimo segundo traste, letra E. Nota Mi. E terminamos assim. A tessitura da escala natural das notas no cavaquinho português, para a afinação Mi, Si, La, Ré. Vamos agora falar da afinação Ré, Si, Sol, Sol. Que eu, nos meus vídeos, chamo a afinação número 3. Nesta afinação, vamos começar pela terceira corda, que é o mesmo som da quarta corda. Portanto, o som da nota Sol. A clave de Sol, para dar o nome a mais notas. E nota Sol. Traste 0. A letra correspondente é o G. Sol. Corda. 3. Ainda na corda 3, vamos ter a nota Lá. No segundo traste. A cifra da nota Lá é a letra A. Vamos fechar aqui a terceira corda. E vamos passar para a corda número 2, com a nota Si. Aberta, portanto solta, sem pisar nenhum traste. A letra correspondente da cifra será o B. E, nota Si, na corda, 2. Já de seguida, a nota Dó. Portanto, vamos ter aqui o primeiro meio tom. Si para Dó. Meio tom significa apenas um traste de diferença. Estávamos no 0 e vamos passar para o 1. Nota Dó, cifra correspondente, C. Vamos fechar a corda 2. Agora, na corda número 1, vamos ter a nota Ré. Aberto, letra D, Ré, corda 1. De seguida, a nota Mi, no segundo traste. Depois, o Fá, aqui na 5ª linha da pauta. No terceiro traste, letra F. Temos aqui novamente o meio tom. O anterior tinha sido Si para Dó. De seguida, Sol, no 5º traste. Letra G. Depois, a nota Lá. A, com a cifra A. No 7º traste. Depois, a nota Si. No 9º traste. Letra B. Depois, a nota Dó, na 2ª linha suplementar superior. No 10º traste. Temos aqui novamente o meio tom. Do Si para o Dó. E, por último, vamos ter a nota Ré. No 12º traste, com a cifra D. Para finalizar, a tessitura do cavaquinho português, na afinação Ré, Si, ou melhor, Si, Sol e Sol. Por último, vamos então falar da afinação Mi, Dó, Sustenido, Lá, Lá, que nos meus vídeos eu chamo a afinação número 4. Vamos, então, começar com a clave de Sol. E, depois, a nota mais grave, que será da 3ª e 4ª corda. Portanto, tem a mesma nota, Lá, Lá. Vou começar, então, na 3ª corda. Nota Lá. Nota Lá, que é representada pela letra da cifra A. Agora, temos, ainda na 3ª corda, a nota Si. Com a letra B, como cifra. Depois, ainda na corda 3, tenho a nota Dó. Com a letra C, como cifra. Vou fechar a corda 3. Vou passar, então, para a corda 2. A nota Ré. Temos, então, o Ré. Vamos pensar um bocadinho. Dó Sustenido será a corda 2 solta. Então, se eu aumentar meio tom, vou ter ao 1º traste. Portanto, o 1º traste. Tem o D como cifra. Vou só aqui completar as notas atrás. O Lá era 0. O Si no 2º traste. O Dó no 3º traste da corda 3. Agora, temos Ré na corda 2, no 1º traste. Vamos fechar a corda 2 e vamos para a corda 1, com a nota Mi. Posição aberta. A cifra correspondente será a letra E. Mi na corda 1. A seguir, a nota Fá, no 1º traste. E temos aqui, aliás, temos aqui o 2º meio tom. Porque o 1º foi ali atrás e eu não o identifiquei. Portanto, de Si para Dó. Em que temos apenas um traste de diferença. Si para Dó, 2º para o 3º traste. Mi para Fá, de traste 0. Portanto, a corda solta para o 1º traste. Vamos então continuar. Mi, Fá. E agora, vamos ter o Sol. No 3º traste. Letra G. De seguida, o Lá. No 5º traste. Letra A, como cifra. Depois, o Si. Vamos ter no 7º traste. Letra B, como cifra. Depois, o Dó, na 2ª linha suplementar superior. Portanto, no 8º traste. Dó. Temos novamente aqui o Meiton. Isto tem de bater sempre certo. Meiton, um traste de diferença. Do 7º para o 8º traste. Depois, quase a terminar. Temos o Ré no 10º traste. E, por último, a nota Mi, na 3ª linha suplementar superior da pauta, no 10º traste. Mesmo no último. E fechamos aqui, então, a tessitura das notas da escala natural da afinação Mi, Dó sustenido, que é o 0 da corda 2, e Lá, Lá da corda 3 e 4. Durante a visualização deste vídeo, a minha sugestão é que pegue numa caneta e num papel pautado, e que vá anotando todas as dicas que eu vou dando acerca da sua afinação para o cavaquinho. Desta forma, vai aprender melhor o sítio onde se situam as notas de cada corda do cavaquinho. Espero que tenha gostado do vídeo, que continue a assistir às minhas lições, e que subscreva o canal, se ainda não o fez, é claro. Ative também o sininho para receber as próximas lições do cavaquinho português. Até breve!